Música Cada negro que for Mais um negro virá Para lutar Com o sangue Eu canto uma canção Também se luta E mando ele embora Oh yeah Luta com nós 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 Nós temos chegada a nós Para ser um lugar Para ser um lugar Para ser um lugar E para ser um lugar Sem sombretos de cor Eu estou na minha cor Porque eu peço Estou dançando o som Eu estou testando o fim Cada vez que eu vou Mas o negro me dá Para lutar Com o sangue Eu não vou dar atenção Também se luta E quando eu ver minha voz Eu vou adiante Luta do mar Luta negra de paz Luta negra de paz É lutar pela paz É lutar pela paz Luta negra de paz Luta negra de paz Luta negra de paz Luta negra de paz Música